Olá meninos, tudo bom? Nossa aula hoje vamos começar o período de mais ou menos duas décadas da nossa história, marcado por um período de governos centralizados, governos autoritários, até porque vai ser uma ditadura, tá bom? Vai ser a época da chamada ditadura civil-militar. Nós vimos na última aula que o presidente João Goulart, conhecido como Jango, ele sofreu o que ficou conhecido como o golpe de 64. Os militares derrubaram o João Goulart do poder, utilizando-se a desculpa de que o João Goulart não tinha mais o controle do país. Então, em nome da segurança nacional, os militares assumiram o poder para tentar garantir a ordem e garantir a democracia. Eles deram a entender em 64 que seria uma transição apenas, que eles ficariam pouco tempo no poder, que o governo seria curto e que logo eles entregariam o governo para os civis, para a democracia. Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, vamos ter uma sucessão de cinco presidentes militares que vão governar o Brasil e realmente nós vamos ter cada vez mais concentração de poderes nas mãos desse presidente. Eles vão começar a implantar leis e essas leis vão tirar a liberdade da sociedade brasileira e vai concentrar o poder nas mãos deles, tá bom? E aí vão governar o Brasil de 64 a 85 na sucessão de cinco presidentes. Na aula de hoje vamos ver os dois primeiros. O primeiro presidente militar vai ser o Castelo Branco, o general Castelo Branco. Ele vai governar o Brasil de 64 a 67, tá certo? E logo no começo do regime militar, logo no começo do governo dele, ele vai implantar a ditadura através de leis provisórias que ficaram conhecidas como atos institucionais. Então, quando vocês verem a sigla A.I. significa ato institucional, que é uma lei aprovada pelos presidentes na época da ditadura militar. E no governo Castelo Branco, que foi de 64 a 67, ele já aprova quatro atos institucionais. No primeiro ato, já determinou que o presidente da república não seria escolhido pelo povo, vai ser eleito pelo voto indireto. Como é que seria o voto indireto? Os deputados e senadores que votam para escolher o presidente. Então, pelo primeiro ato institucional, o brasileiro perde o direito de votar. E o presidente eleito de forma indireta, ele passa a ter o poder de caçar mandatos. O presidente, com uma assinatura só, ele tinha o poder de caçar um senador, um deputado, entendeu? Ou até um juiz. Então, com esse primeiro ato, o presidente já tinha realmente muitos poderes em suas mãos. E não esqueça, ele não vai ser eleito pelo voto do povo. Vai ser eleito pelo voto indireto. Aí vamos ao segundo ato. O segundo ato fecha todos os partidos políticos no Brasil. E autoriza a criação de apenas dois. Nós vamos ter o que nós chamamos de bipartidarismo. Apenas dois partidos políticos. Um vai ser a Arena. Ficou conhecida como Aliança Renovadora Nacional. Essa Aliança Renovadora Nacional, que é a Arena, ela determinou que os políticos que apoiam o governo, que defendem o governo, eles vão estar presentes nesse partido. Então, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, é o partido do governo. É o partido que apoia o governo. Já vai ser criado um partido de oposição, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB. O MDB vai ser o partido formado por políticos que é contra o regime militar. Logicamente, os políticos do MDB vão ser perseguidos. Vão ser censurados. Vão ser caçados. Até porque, pelo primeiro ato institucional, o presidente tinha o poder de caçar quem ele quisesse. Então, se tu fosse um político de oposição e estivesse atrapalhando o presidente, ele simplesmente te tirava do poder. Coisa que hoje o presidente não tem esse poder, porque nós vivemos em uma democracia. Aí nós vamos ter o terceiro ato. O terceiro ato institucional determinou que governadores e os prefeitos das grandes capitais também não serão eleitos pelo povo. Assim como o presidente será eleito pelo voto indireto. Então, se vocês perceberem, cada um desses atos está tirando o direito do povo, está tirando a liberdade do povo e está concentrando o poder nas mãos do presidente, nas mãos de quem apoia o governo. Está sendo plantado gradativamente uma ditadura. E ainda no governo Castelo Branco foi aprovado o quarto ato institucional, onde nesse quarto ato ele convocou a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma próxima Constituição Brasileira, que vai ser feita em 1967. No final do governo do general Castelo Branco, é elaborada esta Constituição, que vai pegar todas essas leis, que são leis provisórias, e ela se torna agora leis constitucionais. Nós vamos ter agora a Constituição do regime militar, feita em 1967, a partir do AI-4, no final do governo Castelo Branco. Aí, meninos, quando o general Castelo Branco sai, nós vamos ter o general Costes Silva, Arthur da Costes Silva, que ele é eleito pelo voto indireto. Só que quando o Costes Silva assume o poder, ele já vai ter um problema para resolver. Que o governo Castelo Branco passou uma mensagem para a sociedade brasileira, que os militares não iam ficar pouco tempo no poder. Pelo contrário, eles estavam querendo se consolidar no poder. E aí, muitas pessoas contra o regime militar, contra a ditadura, começaram a ir para as ruas. Em todas as capitais brasileiras, nós vamos ter manifestações contra o regime militar, contra a ditadura militar. Em todas as capitais. E a maior das manifestações ocorreu no Rio de Janeiro. Ela ficou até conhecida como a passeata dos 100 mil. realmente milhares de pessoas nas ruas, exigindo o fim da ditadura. Tem até uma foto muito famosa do cantor Chico Buarque, bem na frente, segurando uma faixa onde estava escrito abaixo a ditadura. Então, o governo Costes Silva estava sendo muito pressionado devido a essas manifestações. Aí, o governo dele tinha dois caminhos a seguir. Ou ouvir a voz das ruas, as manifestações, e acabar com a ditadura, retornar com a democracia. Ou então, pressionar, reprimir e calar a voz das ruas. Ou seja, reprimir essas manifestações. E foi o caminho que foi escolhido. Justamente no governo Arthur da Costa e Silva, que é o segundo general governal do Brasil, foi implantado o AI-5. O pior dos atos institucionais. Que, até por coincidência, foi aprovado numa sexta-feira 13. Onde esse ato institucional dava todo e qualquer poder ao presidente. O presidente tinha o poder de fechar o Congresso. Se ele quisesse fechar a Câmara dos Deputados e o Senado, ele podia fechar. Ele tinha total controle agora em suas mãos. Greves e manifestações estavam proibidos. Liberdade de expressão, proibido. O presidente tinha agora total controle da sociedade. Como vai controlar a imprensa, vai controlar a educação, vai controlar a produção de arte, porque a censura vai ser implantada a nível realmente altíssimo, elevado. Tá certo? Então, a partir do AI-5, aprovado pelo Arthur da Costa e Silva, tá certo? Nós vamos ter, de fato, agora um governo ditatorial. Porque, com essa lei, o presidente tinha todos os poderes em suas mãos. Só uma observação pra encerrar. O AI-5 foi criado por Costa e Silva, só que ele teve um governo curto. Ele governou o Brasil de 1967 a 1969. Aí ele sai e é eleito o general Médici, que é o terceiro que vai governar o Brasil na ditadura militar. E o governo do general Médici, que foi de 1969 a 1974, vai ser conhecido como os anos de chumbo da ditadura militar. Por quê? Porque ele vai colocar esse AI-5 na prática. É ele que vai implantar essas leis. E ele vai até criar um slogan chamado Brasil, ame-o ou deixe. Eu vou explicar pra vocês na próxima aula o governo desse terceiro general, que é o auge. Foi o auge do regime militar. Tá bom? Então, hoje, não esqueça. A gente trabalhou o governo Castelo Branco, com os quatro primeiros atos institucionais, e o governo Arthur da Costa e Silva, com o AI-5, que foi dos atos o pior, porque foi aquele que deu o maior poder de repressão do governo. Tudo bem? Então, aqui encerramos a nossa aula por hoje. Meninos, valeu. Até a próxima.